Amigos, tudo bem? Eu tô aqui na casa da minha irmã em Piri Mostrando aqui pra vocês Algumas plantinhas que ela tem aqui no muro dela Isso aqui é pimenta de cheiro Oi de peixe, na verdade Isso aqui é um pé de rumã, né, Ana? É, é um pé de rumã Pésinho de rumã E aqui tem um bocado de coisa Eu gosto de plantar em vasos também, ó Manjericão Qual o manjericão é esse aqui? Anjericão Tomate cereja Aquela planta também em vasos Isso aqui é que planta, Ana? É um pé de croque Pé de croque Croque Nunca nem ouvi falar Isso aqui é o que? É planta de tomate Ela não sabe meu nome Isso aqui é brilhantina, né? Isso aqui é um tipo de pimenta Mano, dessa pimenta Pimenta de mesa Pimenta de mesa Olha pessoal, como é bonita E essa aqui é pimenta de cheiro Pessoal, como é bonita Olha como é bonita pessoal É alecrim É pé de alecrim Pessoal, como é bonitinho Esse é pé de alfavaca Olha como é bonita gente Essa plantinha Olha só Não sei o nome dela não Bonita demais Olha só E essa daqui é a rosa do deserto Muito bonita, né pessoal? Olha só Obrigado.